Está interligado com o cérebro, não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina, não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu estou ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem para mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você está me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu estou implorando para você. E se fosse a Abby? Olha, tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Eu... Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha... Marlene... Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar para o Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Eu ia querer que você fizesse a cirurgia. Eu ia querer que você fizesse a cirurgia. Se fosse eu! Não, não. É assim não. Abby. Abby, não, por favor. Why? Abby, não. No! 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 Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor. Por favor, não faz isso. Joel, por favor, não faz isso. levanta. Não!! Não... Queima-no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês. Tá fazendo o quê? Manny. Uma limpa. Não, a gente veio pegar eles, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Mas é. Sem ponta soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito. Tchau!